O item de número 6, relativo à proposta de abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de minuta de resolução normativa para regular a portaria MME nº 492, de 2017, que reconheceu a necessidade de contratação de geração termoelétrica em locais eletricamente equivalentes aos das atuais usinas de flores e Iranduba, na região de Manaus, de responsabilidade da Amazônia Geração e Transmissão de Energia S.A. Diretor relator, Tiago de Barros Correia. Na reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, de número 193, foi deliberado que a Eletrobras Amazônia Geração e Transmissão de Energia S.A., a AMGT, deverá contratar geração termoelétrica de 80 MW e de 25 MW em locais eletricamente equivalentes ao das atuais usinas de flores e de Iranduba, respectivamente, para atendimento ao sistema Manaus. O prazo estipulado para essa contratação perdurará até a conclusão da obra de entrada na operação do quarto transformador 230-69KV em 150 MVA da subestação Manaus. Ainda conforme a deliberação do CMSE, com substanciada na portaria 492, de 19 de dezembro de 2017, do Ministério de Minas e Energia, definiu-se que os custos fixos e variáveis associados às gerações nos locais atuais usinas termoelétricas de UTE Flores e Iranduba deverão ser aprovados e autorizados pela ANEL e serão cobertos nas contabilizações da CCE via encargos do sistema, por restrições de operação. Fundamentada na nota técnica número 9 da SRG, a superintendência concluiu pela necessidade de publicação de resolução normativa, de modo a regular dispositivos na portaria número 492, de 2017. Em 15 de janeiro, o processo foi, a mim, sorteado, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Então, desde maio de 2016, o Ministério de Minas e Energia, em decorrência de manifestações do CMSE, tem editado portarias para a necessidade de contratação termoelétrica nas localidades de Flores e Iranduba. Na ocasião, também tinha a usina na localidade elétrica da usina São José. E esses processos têm sido, de certa maneira, conduzidos por meio da deliberação do CMSE, até uma portaria do Ministério, uma resolução da ANEL fixando os valores de CVU e as premissas técnicas de eficiência. Então, o que se propõe é que, com a publicação da nova portaria, a 492, a ANEL edite novamente uma resolução normativa, exemplo da resolução 659, de 2015, e a 710, de 2016, para tratar desses aspectos? O que a gente deve colocar em audiência pública, porque se trata de algo que afeta terceiros, é, de certa maneira, exatamente igual ao que foi colocado nas outras resoluções, com a premissa de que, aqui, no caso, seriam só as usinas de Flores e de Iranduba. Em síntese, então, o que tem na proposta é que a exigência dos testes previstos no artigo 3º da Resolução Normativa 583, de 22 de outubro de 2013, seja dispensada, no caso da Amazonas Geração, declarar formalmente que as unidades geradoras em operação para o atendimento da nova portaria correspondem àquelas já em operação comercial. Quer dizer, não precisa fazer o teste. E que a adoção dos valores de referência para o preço de combustível, conforme critérios já conhecidos e regulados pela ANEL, a exemplo das outras resoluções, que são as 659, 710 e 739, que foi, inclusive, renovado pela 801. Então, sugere-se que o texto do ato normativo e apreciação concha explicitamente o critério de preço de referência adotado, acrescido do critério de definição do preço de referência, com base na média dos últimos três meses da série histórica do preço do CNP, visando o maior amortecimento da variação do preço de combustível. Em relação aos limites de consumo específicos dos combustíveis por faixa de potência de unidade geradora e a referência para o custo de geração, então, fica igual à resolução 801. E para a determinação da Amazonas e do ONS, que informe a ANEL o início da entrada da operação comercial das obras referentes às instalações do quarto transformador, 230.690 KB, da subestação Manaus, que é exatamente aquela que interrompe essa autorização. Então, tem uma dispensa do atendimento de alguns requisitos de procedimentos de rede, que são unitados à nota técnica, a responsabilidade da Amazonas geração de transmissão pela contratação e pelas obrigações decorrentes da contabilização e liquidização da energia no âmbito da CCE, e a necessidade de previsão de cláusula para extensão ou redução dos prazos de contratação das usinas, com prévio aviso pelos menos de 30 dias de antecedência. Então, na nota técnica 9, agora de 2018, a CGT, a SRG ainda ressalta que os comandos à portaria 492 são exatamente, são muito similares aos aportários anterior, que foram reguladas pela resolução 739, e nessa circunstância, sugeriu a dispensa de apresentação de análise de impacto regulatório. A SRG também justifica a redução do período de audiência pública de 30 para 10 dias, pela mesma razão apresentada acima, acrescida a necessidade de celeridade processual de normatização da portaria 492, para definição da forma de análise dos custos e da eficiência para as usinas termoelétricas pela Amazonas GT, cuja responsabilidade pela contratação se dá desde a publicação do referido à portaria. Então, já tem um hiato entre a portaria e o fásco que a gente consegue. Então, na verdade, o prazo que eu estou recomendando é um pouco maior do que 10 dias, mas seria uma audiência pública de 8 a 23 de fevereiro. Então, pelo exposto, considerando que com os processos 48.500.00.94.46.2015.56, voto por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental de 8 a 23 de fevereiro de 2018, evitando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de resolução normativa para regular a portaria do Ministério de Minas e Energia de número 492, que reconheça a necessidade de contratação de geração termoelétrica em locais eletricamente equivalentes ao das atuais usinas de Flores e Iranduba, na região de Manaus, de responsabilidade da Amazônia geração e transmissão de NGSA. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental, período de 8 a 23 de fevereiro de 2018, precisando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de resolução normativa para regular a portaria MME 492, de 2017, que reconheceu a necessidade de contratação de geração termoelétrica em locais eletricamente equivalentes aos das atuais usinas de Flores, 80 MW, e Iranduba, 25 MW, na região de Manaus, de responsabilidade da Amazônia geração e transmissão de NGSA. Próximo. MIMO 506. MIMO 507. Obrigado.